E aí galera, tudo bem? De boa? Hugo Cochamburger da Rosa na área em mais um vídeo, mais um programa aqui no canal Doutor Fonocaptor, o Stalker do Vinil. Vem junto! Pra hoje o assunto é Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, um dos grandes destaques do ano de 2021. Ela é uma cantora e compositora, também atriz, nasceu nos Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 2003. O seu signo é peixes. Sour é o seu álbum de estreia e que chegou abafando no mundo da música, né? Ele foi gravado durante a quarentena em 2020, o período de quarentena de Covid-19. E foi realizado, então, a produção do álbum foi realizada por Dan Nigro, que co-escreveu todo o álbum ao lado da talentosíssima menina da geração Z, Olivia Rodrigo. Até o momento, além de acumular diversos number ones nas paradas mundiais, A Olivia também conseguiu aí acumular várias indicações para a cerimônia do prêmio Grammy, que será realizada no próximo dia 31 de janeiro de 2022, em Los Angeles. E sendo que dessas sete categorias que ela concorre, quatro são consideradas principais. São elas, então, álbum, canção, gravação e artista revelação. Então, eu só vou mostrar para vocês o disco dela, no formato de vinil. É um disco sensacional, muito bonito, muito bem acabado. No lançamento da Gaffin Records, onde a garota aparece, então, fazendo uma caretinha aqui na capa, né? Sendo que na língua aparece o nome do álbum, Sour. Aqui atrás, tudo muito colorido, muito legal, de acordo com a faixa etária dela, né? A vida é muito colorida na adolescência, com certeza. Aqui tem alguns apontamentos manuscritos pela própria cantora, que é realmente muito legal, tá? O álbum é Gatefold, abre no meio, portanto, né? E dentro aqui, pessoal, tem aqui o seguinte ainda, olha só. Tem o disco, tá? Tem as letras da música, só que tá meio difícil de soltar aqui, pessoal. Soltei, tá? Aqui sim as letras das músicas, todas elas manuscritas pela própria Olivia Rodrigo, pessoal. Esse álbum, ele aparece no mercado em várias cores, sendo que esse aqui, que a Tainá Poliana me emprestou para mostrar para vocês, é de cor transparente. Na verdade, eu diria que é um branco quase com uma têmpera de lilás bem levezinha, tá? Ele é um branco levemente puxado para o lilás, né? É um branco branco, mas é um disco realmente muito bonito, tá? O selo é personalizado, dos dois lados. Um disco muito, 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 muito bacana. E era isso que eu queria mostrar para vocês, então, o disco da grande cantora e grande revelação do ano de 2021, a cantora Olivia Rodrigo. Grande abraço, obrigado. Aguardo os comentários de vocês. O que acharam desse disco? Acharam legal? Conhecem a obra da Olivia Rodrigo? Deixem seus comentários, comentem, participem. E sentem o dedo no like para ajudar o canal, tá bom? A se tornar mais relevante dentro da plataforma. Aquele abraço. Tchau, tchau.